Jogou na frente pra ver o que dá Jackson Partiu pra frente pela ponta esquerda Romário Jackson Passou pelo marcador Agora ele procura o espaço, depois cruza Jogou por cima, subiu e meteu a cabeça na bola Não conseguiu acertar de cabeça Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar da massa E ele consegue o desarme Nenê Rodrigo Nenê Danilo Nenê Abriu pela esquerda Jackson Nenê Mandou a bola pro ataque Meteu ali pela direita Jogou lá pra dentro E ele consegue afastar a pressão Enganou a defesa Abatida Abatida Fez tudo certinho Faltou acertar o último chute Ele criou espaço, avançou bem Mas a finalização não foi do mesmo jeito David Chutão pra frente A bola é pra ele Romário Olha o drible Lá vem a bola Chegou de cabeça O lugar tava certo Mas a cabeçada Errada E Ceará Por enquanto Tô se livrando mais na base da sorte Que da competência E da capacidade